Então, pessoal, nesse vídeo nós vamos falar do uso do YouTube em sala de aula, algumas dicas que vocês podem utilizar para otimizar essa ferramenta poderosa, essa plataforma, na verdade, de vídeos do YouTube que faz parte do Google. Então, para começar, eu já estou logado na minha conta do Google aqui, e eu poderia colocar aqui na barra de endereços, tanto o endereço do YouTube.com, quanto abrir aqui. Eu gosto de abrir aqui porque aqui, nesses quadradinhos, se vocês observarem, quando vocês estão logados e abrem uma janela nova no seu Chrome, no lado direito tem o Gmail, imagens e os quadradinhos, que são os Google Apps. Então, eu vou clicar aqui e abrem todos os apps, as ferramentas que eu tenho disponíveis na minha conta, entre elas, o YouTube, que é o que nós vamos trabalhar agora. Então, eu vou clicar, e como eu criei uma conta no Gmail, automaticamente eu tenho um canal, eu tenho uma conta no YouTube, certo? Então, ele aqui já abre com o menu à esquerda, que depois nós vamos explorar, uma série de vídeos recomendados para mim, e eu tenho aqui, se eu clicar no logo da minha conta, o meu canal. Então, eu vou aqui em seu canal, para dar uma olhada no que tenho no meu canal, e aqui vocês, claro, vão poder fazer uma série de customizações, uma série de personalizações no canal de vocês, colocando uma capa, um logotipo, colocando o nome do canal de vocês, e aqui vocês vão poder, entre outras coisas, salvar os seus vídeos. Mas como é que eu posso utilizar o YouTube na minha sala de aula, para otimizar o meu tempo com os alunos, para enviar algumas tarefas, algumas pesquisas, alguns trabalhos que eu queira que eles façam. Uma das maneiras de fazer isso é através das playlists, as listas de favoritos. Esse canal, no momento, não tem nenhuma playlist, e eu vou ensinar vocês como fazer uma. Então, tá bom, eu estou na página do YouTube. Vamos supor que eu queira fazer um trabalho com os alunos do Ensino Fundamental Anos Iniciais, falando sobre lixo, especificamente o problema do lixo nos oceanos. Então, aqui na barra de pesquisa do YouTube, eu vou colocar lixo nos oceanos. Uma pesquisa. E aí ele vai me dar uma série de resultados. Certo? Um deles é esse vídeo aqui, um novo continente foi descoberto no Oceano Pacífico. Vamos dar uma olhadinha no que é. Muitas vezes abre aqui uma propaganda, e você pega uma propaganda e pula os anúncios. Ambientalistas acreditam que mais de 8 milhões de toneladas de plástico entram no oceano todos os anos. E esse número é enorme, e é apenas 3% do lixo mundial. Vamos pausar o vídeo aqui. Esse é um vídeo curto de 10 minutos. Vamos supor que eu quero trabalhar esse vídeo com os meus alunos, mostrar para eles que tem praticamente um continente do tamanho de duas Franças no Oceano Pacífico. Na verdade, são 3 continentes novos no mar, Oceano Pacífico, no Atlântico e no Índico. Somente de lixo, somente de plástico, redes de pesca, embalagens de garrafa PET, tampas de privada, tudo que é de plástico é jogado nos rios, nos córregos, acaba desaguando em grandes rios que desembocam no mar, e as correntes marítimas acabam acumulando esses detritos plásticos que boiam em três locais principais do planeta. E eu quero que eles façam um trabalho, uma redação no final sobre isso. Então, eu quero mandar esse vídeo para eles. Como é que eu faço? Percebam que aqui abaixo do vídeo, na descrição, eu tenho aqui quantas pessoas curtiram, quantas não curtiram, compartilhar esse vídeo, mas eu quero salvar esse vídeo. E aqui ele me abre duas opções. Uma delas é assistir mais tarde, e a outra é criar uma nova playlist. Se vocês estiverem navegando no seu lazer, ou então fazendo suas pesquisas, e não tiverem tempo para assistir um vídeo, a opção 1 é muito boa para assistir mais tarde. Você marca ali e depois, lá no teu canal, ele vai ser marcado como assistir mais tarde. Eu vou colocar aqui, para depois demonstrar para vocês, mas também vou criar uma playlist. No caso da playlist, eu não precisaria marcar aqui. Eu só estou marcando o vídeo para mostrar para vocês como é que fica a lista de vídeos que eu selecionei para assistir mais tarde. Então, eu vou criar uma nova playlist. E eu vou colocar o nome dela, Lixo nos Oceanos. Privacidade. Pública. Todas as que pesquisam podem ver a minha lista. Não listada. Quem tiver o link apenas que pode ver a minha lista. ou o particular. Somente eu posso ver. Eu vou deixar pública, que os meus alunos podem achar interessante, e querer que alguma outra pessoa da família, um amiguinho, a mãe, o pai, no trabalho, vejam a sua lista. Pronto. Está criada a minha lista. O vídeo já foi para lá. Vou colocar aqui no menu. Lixo nos Oceanos. Já apareceu a minha playlist, que tem um vídeo. Mas eu vou continuar procurando mais vídeos. Voltei na página de pesquisa. Microplásticos e a poluição nos oceanos. Minuto da Terra. Olha só. 2 minutos e 54 minutos. Vamos dar uma olhadinha nesse vídeo. O que Léo, uma tartaruga, e Léo de agulha tem como? Léo quer fazer e a dele peda-pula. Buja ou apodrece. Ele pode durar por séculos. Mesmo quando precisamos dele por apenas... Eu já tinha dado uma olhada nesse vídeo. Vou voltar ao começo, tá, pessoal? Em vários aspectos, o plástico é o material perfeito. Nós podemos fazê-lo forte e rígido o suficiente para construir naves espaciais e substituir ossos. Muito legal. Gostei também. Então, a mesma coisa. Eu vou clicar em salvar e vou colocar já na minha playlist criada. Não preciso fazer mais nada. Tá ok? Foi salvo lá. Clico em qualquer lugar e retorno para a pesquisa. Vou clicar novamente aqui na busca e pegar o terceiro vídeo. Vou procurar mais um pouco aqui. Aqui. As imagens que mostram o gigantesco mar de lixo no Caribe. Vamos dar uma olhada nisso aqui. Olha só. Essa gigantesca massa de resíduos de plástico está no mar do Caribe, entre as costas de Honduras e a Guatemala. E essa aqui é só desses dois países, tá, pessoal? Aquele que eu falei para vocês. Desenvocando nos rios, vai chegar no mar. E depois as correntes vão aglomerar lá naquele praticamente oceano de plástico que fica ali nos três principais... Desculpa, continente de plástico, né? Que fica nos três principais oceanos do nosso planeta. Bom, terceiro vídeo. Gostei desse aqui. Também vou salvar lixo nos oceanos. Certo? Tá tudo ok. Vou colocar na página principal do YouTube. Como é que está aqui os vídeos que eu gravei em lixo nos oceanos? Opa! Olha a minha playlist. Eu já tenho três vídeos, tá? Lixo nos oceanos. Eu não coloquei uma descrição na minha playlist. Então, eu vou colocar aqui, ó. Editar a descrição. Eu posso trocar esse nome, né? Posso colocar aqui, ó. Trabalho sobre lixo nos oceanos. E aqui na descrição, eu vou colocar Assista os vídeos da playlist. Escolha o que mais gostou e escreva um e-mail para o prof. dizendo por que é importante reciclarmos o lixo plástico. Pronto. Na descrição e vou colocar salvar. Na descrição da nossa playlist, eu já coloquei a tarefa para os alunos, pessoal. Já coloquei para os meus alunos o que eu quero dessa visão. Então, que eles assistam esses três vídeos. Vai dar aqui a 14, 15 minutos, né? No máximo, aqui tem 11, praticamente, mais os três, mais um. Eles vão assistir os vídeos, vão escolher o que mais gostaram e vão me mandar um e-mail com uma pequena resenha, um texto, dizendo por que que é importante reciclarmos o lixo plástico. Tá? Agora, como é que eu envio para os meus alunos esta playlist? É muito simples. eu tenho aqui, ó. Compartilhar. Então, eu posso colocar no Facebook, no Twitter, no Blogger, ou eu posso incorporar na minha página, se eu tenho um blog na internet, vai abrir uma... aqui ele me dá um código de programação que eu jogo na minha página, no meu blog, e ele aparece lá. Ou, simplesmente, eu posso copiar o link e enviar para os alunos. Certo? Aqui tem outras opções. Eu posso mandar por e-mail também, e aí eu envio para os alunos. Tem outra maneira, também, muito interessante de interagir com essa lista, que é a seguinte. Nesses três pontinhos, as reticências sempre indicam que eu tenho alguma coisa a mais para fazer no Google. Você vem aqui, ó, e clica em colaborar. O que é o colaborar? Eu vou permitir que outras pessoas adicionem vídeos a essa lista. Então, são duas maneiras que eu posso trabalhar. Vamos ver como é que o meu aluno enxerga essas duas maneiras. Eu vou entrar aqui numa janela anônima, onde eu tenho o primeiro link, aquele que eu enviei por e-mail, então, não precisa nem o aluno fazer login, ó, ele abre a minha playlist sem fazer login e pode assistir os três vídeos. Então, ele viu aqui que a tarefa é assistir os três vídeos e mandar o e-mail para o prof dizendo por que é importante reciclarmos o plástico. Ele pode reproduzir tudo, vão tocar os três vídeos de sequência, certo? E aí, no final, ele vai mandar esse e-mail para o prof. Olha só, veja isto. Ou então, quando eu permito que os alunos sejam colaboradores, aqui tem outra janela que mostra isso. chega a mesma playlist, mas eu aviso, olha pessoal, para fazer a colaboração, vocês têm que fazer login. Então, vocês façam login na conta de vocês no Google, né? Vou colocar a minha aqui. Lembrando que eu estou abrindo numa janela anônima que me permite abrir duas ou três contas diferentes do mesmo aplicativo. Percebam que eu estou lá na página original do professor, criador, criador aqui é a corujinha, criador do canal e da playlist. E aqui é como o aluno está enxergando, é o Paulo. Então, eu tenho aqui a tarefa, mas vamos dizer que no lugar disso aqui, o professor falou, depois de assistir os três vídeos, escolha na internet um vídeo que você gostou sobre o lixo no mar, o lixo nos oceanos. aí o aluno vai colocar lixo nos oceanos, vai colocar lixo nos oceanos e vai procurar o seu próprio vídeo. Por exemplo, esse aqui, o que fazer para não poluir. Oi, tudo bem? Precisamos falar sobre o plástico. Você já deve ter ouvido. Gostou desse vídeo? Ele vai salvar onde? Aparece para ele aqui, trabalho sobre lixo nos oceanos. pronto. Está salvo. O que acontece quando eu volto lá na minha playlist dos vídeos que eu originalmente como professor postei? Eu vou atualizar. Olha que legal. Os três vídeos adicionados pelo prof e plástico nos oceanos, o que fazer para não poluir, adicionado pelo meu aluno Paulo Lima. Então, em resumo, esse é o trabalho que nós podemos fazer utilizando as playlists que nós criamos no YouTube. Você pode usar, criar diversas playlists, uma para cada assunto, uma para cada aula que você for fazer e utilizar tanto o recurso de compartilhamento quanto o de colaboração para que os alunos participem dessa criação conjunta que é tão rica na nossa sala de aula. certo? Outro recurso muito legal que a gente pode usar no YouTube é o YouTube Studio onde você pode fazer cortes, edições no seu próprio vídeo gravado na sua câmera que você vai subir para o canal, colocar uma capa no vídeo, colocar uma série de coisas. Como é que a gente faz isso? Então, estamos aqui mais uma vez na página principal do nosso canal do YouTube. Eu vou aqui no ícone do meu canal e vou clicar aqui em YouTube Studio. Ele abre uma página com um resumo das informações principais do meu canal, o desempenho dos meus vídeos, as notícias, as estatísticas do canal, quantos cliques eu tive, quantos usuários se inscreveram, etc. E aqui na esquerda, pessoal, você tem os seus vídeos. Certo? Aí você pode criar. Então, eu vou clicar em criar. Eu já tinha enviado um vídeo antes para teste para ele ficar pronto, porque ele demora um pouquinho para renderizar. O que eu vou fazer com esse vídeo e vou mostrar depois o resultado pronto. Então, eu vou selecionar o arquivo aqui que eu já copiei do meu celular para dentro do desktop. Teste 1, teste 2, eu vou pegar esse teste 2 e vou abrir um pequeno vídeo que eu gravei no celular usando o Snapchat, um efeito do Snapchat e vou colocar aqui teste de vídeo número 2. Opa! E deu, número 2. Este é um teste para ver o funcionamento do YouTube do YouTube Studio. Pronto. Ele já está processando o vídeo. Eu estou em detalhes. Já processou. Este aqui é o meu vídeo. Gravação de vídeo número 2. A teste de novo. É a voz que é esquisita, mas é importante gravar para a gente saber como editar o vídeo. Pronto. Pequena bobaginha que eu gravei aí. Esses são os detalhes do meu vídeo. Eu vou para o próximo. Aí ele me pede algumas informações aqui. Se esse vídeo, o público dele é para crianças, é conteúdo infantil ou não. Eu vou colocar aqui não. É uma videoaula que eu estou gravando. Tem algumas restrições de idade, isso aí não precisa mexer. Aqui se eu quiser colocar tags, por exemplo, a tag de vídeo teste, gravação no YouTube, YouTube Studio, eu posso colocar as tags para as pessoas que forem procurar vídeos tentar encontrar meu canal. Se eu estou gravando um vídeo de ecologia, eu vou colocar a tag ecologia. Olha como é que funciona. Vou colocar mais opções. Eu não tenho promoção paga e aqui estão as tags. Então eu poderia colocar ecologia, dou um enter, natureza, enter, biologia, aí vou dando enter e ele fica com os tags aqui para as pessoas poderem pesquisar e achar meu vídeo de uma maneira mais fácil. Não preciso colocar nada aí. Posso selecionar o meu idioma, aqui, português do Brasil. Tem português do Brasil, certo? Português do Brasil. Não mexo nas legendas e coloco aqui essas licenças default. Deixo como está, não mexo nisso aqui. categoria educação, mostrar espectadores marcando gostei ou não gostei no vídeo. E vou para o próximo. Adicionar cards interativos. Cards interativos, o que que é? Quando você está falando de algum tema que você tem um outro vídeo no canal sobre ele, fica aquele pontinho do i numa bolinha, na parte superior do vídeo. Quando você clica lá, diz, ó, assista aqui, vídeo parte 2, etc, etc. Não é o caso, eu vou para o próximo. E aí, por enquanto, eu vou colocar privado, certo? E vou salvar. Ele vai processar o vídeo e está aqui o teste de vídeo 2. O que que eu posso fazer com esse vídeo? Eu posso mudar o áudio e editar. Como é que eu edito, pessoal? Eu clico em qualquer vídeo meu e aqui na esquerda eu tenho editor. Então, eu abro o meu editor. E aí, se vocês lembram do nosso vídeo lá do Screencastify, é muito similar o que você pode cortar. Aqui no vídeo, você pode diminuir o tamanho dele, fazer os cortes, certo? Adicionar um desfoque, né? Ou seja, eu quero, eu tenho uma pessoa que apareceu aqui, ele vai identificar, eu quero que o rosto dela fique borrado, você pode desfocar. E uma coisa muito interessante, deixa eu mostrar para vocês, é a trilha sonora. Eu posso mudar a trilha sonora do meu vídeo. Como é que eu faço isso? Eu clico aqui no áudio, ele vai abrir uma janela nova. Eu sei que o meu vídeo olha a minha voz original, mas vamos pensar como editar o vídeo. Vamos pensar nesse vídeo que eu tenho aqui de 11 segundos, essa voz original. Vamos pensar que não seja eu falando alguma coisa, e sim, eu demonstrando alguma coisa, uma mesa, fazendo algum boneco, alguma maquete com argila, e não tenha nenhum som ali. E eu quero animar um pouco, colocar o som. Então eu vou dar uma olhada aqui, mais ou menos, o tempo do meu vídeo, tá? 17 segundos, e eu venho aqui, e o YouTube me fornece uma série de faixas, série de vinhetas, entradas, gratuitas. Eu vou na duração e vou pedir menos de 30 segundos. Eu tenho ali 17. Eu tenho uma coisa chamada aqui Cool Intro, uma introdução. Vamos ver como é que ela é. Opa, gostei disso. Simplesmente adiciona ao vídeo. Ele vai colocar lá, certo? E aí basta eu voltar para o vídeo original. Ele me avisa que eu vou, que vai fazer essas modificações, certo? E eu posso continuar editando. aqui eu vou mostrar para vocês um vídeo que eu preparei previamente e troquei o som dele. Como é que fica? Certo? Vou editar e o interessante dessa edição é o seguinte, quando você troca a trilha, vou colocar uma outra trilha para esse vídeo aqui, tá? Essa trilhazinha aqui, eu posso escolher se eu favoreço o áudio original. Coloquei tudo para a esquerda. Então, o meu áudio fica sobressaindo em relação ao a trilha. Ou eu posso favorecer mais a trilha. Certo? 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 Vamos voltar para o YouTube Studio. E uma última coisa legal a fazer é você colocar uma capinha no seu vídeo, né? Como eu coloquei essa aqui da nossa outra aula, gravando vídeos com Screencast Fire. Coloquei essa capinha. Como é que eu faço isso? Vou pegar aquele meu vídeo lá do teste de vídeo 2 e vou ver os detalhes dele aqui. Ó, teste de vídeo 2, tal. E aqui tem uma coisa chamada miniatura, pessoal. Vou fazer um upload de miniatura. O que é o upload da miniatura? Eu preparei uma capinha para esse vídeo, né? Com a minha imagem ali e com o nome teste de vídeo. Deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu cancelar aqui. É isso aqui, ó. Capinha teste de vídeo. Então, isso aqui eu preparei, tirei uma foto, né? Usando ali o efeito do Snapchat. Coloquei um título aqui, umas letrinhas teste de vídeo e salvei, né? Recortei a tela, salvei e é isso que eu vou fazer upload agora. Capa teste de vídeo. Então, cada vez que as pessoas procurarem o meu vídeo, vão encontrar essa capinha aqui, certo? Vou salvar as alterações e ele já fica salvo como teste de vídeo. Se eu for lá no canal, nos vídeos do canal, olha só, ele já apareceu, teste de vídeo 2 com a minha capinha. E aí, voltando para a página do YouTube, vou colocar aqui, é o meu canal, está logado, eu vou colocar meus vídeos para ver como é que fica aquela capinha quando as pessoas encontram. Está aqui, ó, teste de vídeo 2, essa é a capinha, esse eu não coloquei capa, e aqui os outros vídeos que eu tenho, todos eles com a capinha, gravando vídeos com o Screencast File, o template dos pinguins e o template dos dinossauros. Pessoal, com esse vídeo, então, nós terminamos a nossa série de três vídeos que fazem parte da segunda aula de uso de elementos e ferramentas para a sala de aula, elementos tecnológicos, elementos da internet. Cliquem aqui na descrição do vídeo que eu tenho um link com todos os três vídeos. O primeiro que nós falamos do Drive, o segundo que nós falamos de formulários, e o terceiro agora que nós falamos de YouTube. Os três vídeos vão estar juntos num só para você poder fazer download, tá bem? Muito obrigado pela atenção de vocês e até uma próxima oportunidade. e até uma próxima oportunidade. E aí Obrigado.